Imagina uma empresa que nasceu focada em ajudar você, empreendedor, a ter sucesso. E o melhor de tudo, quando você compra dela, ela também ajuda você a vender os produtos. Emite nota fiscal, pedido mínimo a partir de R$ 350,00, envia para todo o Brasil e ainda tem frete grátis. Se interessou pelo assunto? Então assista esse vídeo até o final, que eu vou abrir essa caixa aqui, vou mostrar tudo o que eu comprei e revelar o fornecedor para vocês. Ah, nessa caixa aqui, tem R$ 380,00 de eletrônicos. Ficou curioso? Depois da vinheta, eu vou revelar tudo para você. Fala rapaziada, meu nome é Moisés Leal. A caixa já está preparada para ser aberta. Vou revelar os valores que eu paguei de cada produto aqui. Vou revelar esse fornecedor para você poder comprar e montar o seu negócio também. Moisés, não tenho dinheiro. Se você tiver nome limpo, no site da Adolado, você consegue um crédito para poder comprar e pagar depois. Moisés, eu tenho só um cartão de crédito. Você pode comprar parcelado. Moisés, as vendedoras demoram muito a atender. No site da Adolado, você pode comprar e é tudo automático. Você já paga por lá mesmo e depois que você tiver pago, tudo certinho, o vendedor ainda entra em contato com você e te ajuda a vender. Agora chega de conversa fiada e vambora abrir a caixa para mostrar tudo a vocês. Rapidão, porque agora chega de enrolar, né? Quero mostrar tudo para vocês que veio nessa caixa. Primeiro produto, que é um produto que eu sempre estava enrolando de comprar porque eu não lembrava. Esse produto aqui, lá uma vez ou outra tem alguém que aparece querendo. É um adaptador universal para chip. Esse produto aqui costuma ser vendido por R$ 20,00. É claro, eu vou vender mais baratinho, vou botar R$ 5,00. Mas é porque você vai botar tão barato? Paguei R$ 1,50 no atacado. Comprei, ó, cinco pecinhas para poder vender aqui, ó. Ele vem com um adaptador. Serve para você abrir a gaveta de chip e três adaptadores universais. Está vendo? Na verdade, é uma chavinha para você abrir. Vamos lá, vamos botar aqui. Agora, segundo produto é um tripé. Esse tripé aqui eu paguei R$ 6,50. E olha só que bacana. Eu vendo ele aqui já, só que eu vendi o menor. Chegou maior para mim por R$ 6,50. Aqui na minha loja eu vendo por R$ 12,00 esse produto. Esse aqui eu posso botar por R$ 13,00 para ficar uma diferençazinha, né? Porque tamanho um pouco maior do que aquilo ali. Comprei uma peça. Agora, esse produto aqui, ó, que eu gostei muito. Eu estava procurando, não estava achando. O que é isso aqui? Isso aqui é um adaptador. Esse cabo aqui é três em um. Em um cabo USB só, você vai ter tipo C, V8 e iPhone. Isso aqui é muito bom você ter em casa. Porque às vezes você pode quebrar um galho, pode chegar um vizinho, pode ser a sua mulher que tem um celular diferente do seu. Então, é três cabos em um só. É bom você ter um dentro do carro. E aí eu peguei três peças para poder vender. Custa R$ 13,00 a unidade. Só fazer uma observação aqui, que tem muita gente com dúvida referente ao nome dessa empresa aqui, ó. Que se chama Dolado. Teve gente que já chegou a falar que a empresa é minha. Realmente, eu até cheguei a comentar com os donos que parece muito com a empresa de tudo. Mas não, galera. Essa empresa aqui foi criada em 2020. Os donos dela são três pessoas que são sócios. Calil, Guilherme e Marcelo. Eles receberam um aporte de R$ 53 milhões para investir no pequeno negócio. Então, ainda vai ter muita surpresa pela frente aí. Eles vão adaptar a plataforma para poder trabalhar com dropship. O interesse deles maior é fazer você, pequeno empreendedor, se tornar gigante. Porque eles sabem que você crescendo, eles também vão estar crescendo. E é uma empresa que está recebendo muito investimento de fora, para poder se tornar gigante aqui no Brasil. Então, se você pesquisar no Google aí, Dolado, você também vai saber disso que eu estou falando. Você vai conhecer os donos dessa empresa, vai conhecer os investimentos que eles já receberam. Já apareceram em pequenas empresas, grandes negócios. Já apareceram na Globo. Já apareceram em várias revistas renomadas por aí. Então, uma empresa que vai crescer muito, ela já conta com mais de 100 funcionários. E a promessa dos sócios, Guilherme, Marcelo e Calil, é de até o final do ano, eles chegarem com 200 funcionários. Só para você ter uma noção, eles já contam com mais de 30 mil clientes cadastrados aqui no site da Dolado. Você consegue hoje, sozinho, fazer a sua compra. Chega em mais ou menos 3 a 4 dias. O pedido mínimo, a partir de R$ 350, se você comprar R$ 800, você ganha frete grátis. Olha só que bacana. Ah, Moisés, eu queria montar meu kit, mas eu não sei. O vendedor, ele te auxilia nisso. Ele pode montar um kit para você iniciante. Um kit para você já chegar com a sua loja aberta. Ele vende para você e te ajuda a vender. Porque, como eu falei, eles estão recebendo muito investimento de fora e o interesse maior da empresa é fazer você crescer. Porque eles sabem que você crescendo vai comprar mais deles e aí todo mundo cresce. Vamos lá? Eu só queria falar dessa observação mesmo. Agora vamos mostrar aqui os restantes dos produtos. Isso aqui é um fone de ouvido com caixinha da marca Innova. Esse fone aqui eu comprei 10 peças e custou R$ 7,50 cada. Deixa eu ver se eu estou errando. Não, R$ 7,50 mesmo, 10 peças. Eu vou botando tudo aqui para vocês. Olha aí, 10 peças. Agora vou mostrar esse outro fone aqui. Esse aqui é Bluetooth, entrada USB, entrada para cartão de memória, wireless. Comprei um rosa e um preto. Valor R$ 49,00. Isso aqui é produto para me vender por R$ 100,00. Paguei R$ 49,00 e posso vender por R$ 100,00. Esse aqui não tem fio. Mas se você quiser usar um fio P2, ela também vai com a entrada. Produto muito bom para ir para a academia, para fazer aquela corridinha na rua, fazer aquela corridinha na esteira também. E para você dar uma volta, às vezes. Muito bom você parar com o seu celular ou pode botar o cartão de memória. Eu comprei dois desse aqui. Aqui tem dois fones de ouvido. Olha só esses fones que bacana. Está vendo? Esse fone aqui custou R$ 9,50 cada. Esse aqui vem na caixa top. Olha aí. Está vendo? Com microfone R$ 9,50. Ah, Moisés, você só comprou fone assim? Não, galera. Eu comprei um fone mais baratinho também de caixinha, que é esse modelo aqui. Esse modelo aqui de caixinha bonitinho custou R$ 6,50 cada. E esse aqui tem aqui cinco peças. Olha aí. R$ 6,50 cada. Está vendo como esse vídeo está sendo rápido? Olha, eu vou botando aqui para poder mostrar para vocês. Agora tem um adaptador Bluetooth. Isso aqui serve para quê? Serve para você que às vezes tem o som do seu carro que não pega Bluetooth. E aí você pode pegar o seu celular e parear no som automotivo do seu carro, que antigamente não tinha Bluetooth. Tudo através desse produto. Custa R$ 7,00 no atacado. Você pode vender até por R$ 20,00 na sua loja. Repetidor de sinal. Esse produto você pode vender por R$ 100,00 no varejo. Você paga R$ 49,99. Olha que produto top. Moisés, para que serve repetidor de sinal? Vamos supor que você tenha um roteador na sua casa. Isso aqui serve para potencializar o sinal do seu roteador. Às vezes o sinal não chega até a sala. Então você coloca lá na sala o repetidor. Ele vai repetir o sinal do seu roteador e vai potencializar o sinal naquela área. Você compra por R$ 49,99 e vende por R$ 100,00. Agora isso daqui é um carregador de celular automotivo. Você paga R$ 10,50 e pode vender por R$ 20,00. Ou R$ 22,00. Olha só. Isso aqui eu comprei quatro peças. É, quatro peças. Está vendo aí? Agora temos o que aqui? Outro fone de ouvido. Eu compro sempre, galera, desse modelo e desse. Porque tem gente que curte só esse modelo aqui. Tem outras pessoas que vão querer só se for desse modelo aqui. Então, como na minha loja estava bastante carente de fone, eu resolvi fazer uma compra de fone lá. Fone é bom você ter uma variedade. É bom você ter fone game, fone bluetooth, fone com fio, fone sem fio, wireless. É bom você ter todos os modelos do seu negócio. E o mais importante, desse daqui eu comprei dois, né? Tirei até um da caixa agora. Agora, esse produto aqui é um produto que a maioria dos lojistas não tem em suas lojas. Porque é um fone de ouvido com fio para iPhone. Paguei R$ 24,00 nesse fone aqui. Porém, a gente sabe que o público desse produto aqui é um público caro. Então, eu posso vender tranquilamente por R$ 50,00. E isso aqui é tudo que eu consegui comprar com R$ 380,00, mais ou menos. Lembrando que o frete eu paguei. Se você quiser frete grátis, você compra a partir de R$ 800,00 que você vai ganhar o frete grátis. E aqui, se você entrar no catálogo pelo site, você vai ver que eles trabalham com película, 3D, capinha. E vai ter uma variedade de muitas outras coisas que eu não falei aqui. Pois é, eu não quero comprar agora. Quer um conselho? Pelo menos se cadastra no site. Por quê? Eles são uma empresa que estão recebendo, todos os meses, aporte muito grande de outros investidores. Então, é uma empresa que vai vir com muita novidade para você que é lojista, para você que quer empreender ou que pensa em empreender. Só para você ter uma noção, eles já estão adaptando o site para poder atuar no dropshipping. Possivelmente, vai chegar muita novidade. E se você não tiver, pelo menos, cadastrado para receber esses e-mails com essas informações, você vai perder e aí o seu concorrente pode chegar primeiro que você. Então, Moisés, não tem interesse em comprar. Cara, pelo menos se cadastra e você vai receber informações, novidades, todos os meses lá no seu e-mail. Ó, eu vou ficando por aqui, mas entra lá sem compromisso. O site vai ficar na descrição do vídeo e o WhatsApp do vendedor também. Se você não conseguir se cadastrar, chama o vendedor no WhatsApp, o vendedor faz o cadastro para você ou ele vai te mostrar qual é a maneira que a do lado pode estar ajudando você. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho